Mandão, seu lugar é na prisão! Cuba, mandão, seu lugar é na prisão! Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. As Forças Armadas têm que entrar em ação, porque o Brasil já está sem controle.